Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera a gente vai fazer um teste aí né pessoal, na verdade não é um teste, a gente vai mostrar aí rodando aí o Android Gold 12 aí versão oficial ZTO né, a versão final, que a gente já fez alguns vídeos desse aí, já testando jogos, vou até deixar a playlist aqui nos cards, mas a gente vai fazer aí mostrando a versão ZTO que chegou de fato aqui no Brasil, rodando aí o sistema operacional Android Gold 12 no Aztec. Inclusive, vou deixar a musiquinha de fundo tocando e vocês vendo o vídeo aí bonitinho, aí vocês vão comentando aqui embaixo o que você tá achando a utilização e tal, passa aí pessoal, o seu change log aí inscrito aí, o que você tá achando aí da utilização aí, seu feedback nos comentários aí, beleza? E é claro que eu quero agradecer de coração ao nosso maninho aí TecAndroid, ele que gravou pra gente aí e tá mandando também várias outras informações no Telegram, aí o SP203 escola e que vai sair algumas informações em formato de shorts, então fica atento. Entra no nosso canal do Telegram aí ó, que eu tô postando os links dos shorts lá também, caso você não recebe as notificações, que aí eu vou postar algumas novidades em shorts pra vocês, beleza? Então fica com o vídeo aí, obrigado mais uma vez irmãozinho TecAndroid por ter mandado aí o vídeo pra gente aí e claro tá mandando também as informações pra gente poder gravar em shorts aí. Fica com o vídeo, deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo. Fica com o vídeo, deixa o likezão 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 Tchau, tchau 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 Tchau